A gente vai para o nosso quadro Tirando as Suas Dúvidas e a dúvida é para o Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço. Olha só, é verdade que o frio pode aumentar as dores de cabeça? Será? Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sampol Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se Ivisar Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Olá, Maíta, bom dia Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o frio O frio é uma época do ano em que as pessoas podem ter um aumento da incidência das dores de cabeça Justamente porque nessa fase, o nosso corpo, ele apresenta uma reação chamada de vasoconstrição Que seria a contração dos vasos sanguíneos periféricos, principalmente na região da pele E isso daí pode acabar acarretando também um aumento na pressão arterial Uma outra coisa que a gente costuma observar são mudanças de alguns tipos de hábitos alimentares também durante o frio Então, algumas pessoas no frio, além de mudança de hábito alimentar, ingerindo uma quantidade maior de carboidratos Que são basicamente açúcares, bebidas que possam fornecer uma quantidade de energia maior E alimentos mais gordurosos, acabam sendo consumidos com uma maior frequência no frio E também entra o outro fator que seriam os fatores inflamatórios, infecciosos e mais observados nessa época do frio Como as faringites, as sinusites, as amidalites e as otites Então é verdade a ideia de que o frio realmente aumenta a incidência de dor de cabeça E o que a gente pode fazer para evitar isso daí é basicamente tratar a fase inflamatória do quadro agudo Sendo o uso de analgésicos e anti-inflamatórios quando a pessoa já apresentou o quadro de inflamação Relacionado a essa parte de infecção de via respiratória superior E no caso do fator alimentar, que muita gente se esquece A gente procura evitar alimentos muito condimentados, que são muito ricos em cafeína E que por consequência vão acabar trazendo também o aumento da incidência de dor de cabeça E evitar o excesso de gorduras e o excesso de carboidratos na alimentação Então, apesar de ser uma época em que existe um maior consumo As pessoas que têm uma certa predisposição a esses alimentos para desenvolver as dores Estão observando também a mudança do óbito alimentar Muito obrigado, Maíta, pela participação Um abraço e a gente está à disposição Obrigada pela participação, Dr. Gustavo E hoje é com muito prazer que eu recebo o Dr. Rodrigo, ortopedista Que está sempre conosco tirando todas as suas dúvidas Bom dia, Dr. Rodrigo Bom dia, Maíta É um prazer recepcionar o seu convite E hoje nós falaremos um pouquinho sobre um assunto tão corriqueiro no consultório, né? Dores nos pés Dores nos pés Bom, quando a gente diz dores nos pés, engloba muita coisa, né? Mas assim, o que mais leva o pessoal no consultório? Qual o tipo de dores nos pés? Basicamente, o pé a gente divide ele em três partes O antipé, o médio pé e o retropé Sendo que o antipé é formado basicamente para os ossinhos dos dedos, que são as falanges e os metatarsos O médio pé é formado pelos ossos do tarso E o retropé é formado pelo calcânio e o talus A divisão basicamente no pé Pensando nessa divisão, as patologias mais comuns que ocasionam dores nos pés Se relacionam a cada parte do pé Então, no antipé, uma que causa muita dor no pé é a famosa joanete Que é uma subluxação do primeiro dedo do pé do metatarsos com a falange proximal É como se fosse um osso, parece um... É um osso, na realidade é a cabeça do metatarsos que subluxa e forma Na realidade a joanete é um osso Ela é um osso E ela acaba ocasionando uma protuberância Que acaba ocasionando uma hiperpressão Quando a pessoa usa o calçado e acaba ocasionando dor Doutor, e quando ele está bem avançado, isso tem... volta? O pé consegue ficar normal depois? Infelizmente, hoje, o tratamento da joanete Se inventaram muitas coisas Mas só corrige com cirurgia Não existe tratamento eficaz de forma conservadora para a joanete A gente orienta os pacientes a mudar calçado Que a gente sabe que é mais comum em mulheres justamente pelo tipo de calçado Que é o bico fino e o salto alto que acaba gerando essa pressão Mas continuando nas patologias no pé A joanete no antipé O neuroma de Morton Que é o nervinho que fica entre a cabeça dos metatarsos Que até aqui no meu pezinho está mostrando É um nervinho que inflama Às vezes a pessoa pode sentir um choque, uma queimação A pessoa manca E é uma dor de característica neuropática Porque nada mais é do que um nervo inflamado Então é muito comum queimar e formigar o pé E a localização ali, quando a pessoa anda... A hora que ela pisa, ela sente tipo um choque no pé É outra coisa muito comum também E uma patologia muito comum Para encerrar o antipé São as bursites As bursites dos metatarsos Muitas das pessoas acham que só tem bursite no ombro A bursa é uma estrutura que acolchou os tendões Então ela pode ter no antipé, no retropé Em várias outras articulações onde a gente tem tendões Então bursite metatarsal é uma causa muito comum também De dores no pé E no metropé e no retropé É muito comum a faceite plantar A faceite plantar ou facite plantar É uma estrutura que liga o calcânio aos dedos É um arco que sustenta o formato do pé Então é muito confundida a faceite plantar com esporão de calcânio Que também pode ocasionar dores no pé Esporão de calcânio é uma protuberância do osso Uma cartilagem que cresce Ele pode ser plantar ou posterior Certo Que pode dar dor É aquela famosa dor da primeira pisada da manhã E existem também alguns tipos de pés Que ocasionam mais faceite plantar do que outro Basicamente a gente vai falar do pé plano Esse é o famoso pé chato? Pé chato, isso A gente fala pé plano, mas pode também ser popularmente chamado de pé chato E o pé cavo O pé cavo é quando o arco do pé é maior Ele tem um arco maior do que o normal 2% da população já nasce com o pé cavo E 14% da população nasce com o pé plano Lembrando que os formatos do pé plano ou cavo Não são patológicos, a não ser que estejam associados com doenças mais graves Que pode levar a doenças do pé O pé plano e o pé cavo São características físicas Como olho claro, olho escuro Cabelo claro, cabelo escuro E esses tipos de pé podem propiciar a faceite plantar Boa parte das dores no pé, infelizmente é o peso Os gordinhos tem mais dores nos pés do que os magrinhos Então o excesso de peso acaba ocasionando uma hiperpressão na faceite plantar Que gera esse processo inflamatório Sobrecarrega Sobrecarrega, ela inflama Mas também alguns magrinhos podem ter dor na faceite plantar Por exemplo, atletas de alta performance que correm muito Maratonistas, atletas que saltam Atletas que participam de campeonatos longas temporadas De vôlei, handball, basquetebol Tem muito impacto nessa região Também pode acabar Porque a inflamação, a causa básica é o impacto Microtrauma de repetição E o peso Ou também profissionais que trabalham longas jornadas Em posição ortostática Acabam também gerando um processo inflamatório do pé 98% das patologias do pé a gente consegue tratar da forma conservadora Que é adaptando uma palmilha Melhorando o calçado Colocando um calçado com sistema de amortecimento Mais confortável Existe palmilha que modela a parte do retro pé Pra ela não estar dando essa pressão na parte do pé Pra cada tipo, pra cada formato Pra cada tipo a gente vai fazer o exame E vai ver a deficiência e a anatomia correta do pé Pra estar fazendo essa correção Bom, doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua participação Continue conosco Se você tiver dúvidas na área de ortopedia Nosso e-mail tá aí no seu vídeo Mande dúvidas pra gente Que você vai estar sempre à disposição pra responder, ok? É isso aí, Maita Eu que agradeço a oportunidade Espero poder sanar aí algumas dúvidas aí Sobre as patologias mais comuns do pé E é o que você disse, né? São coisas que acontecem bastante, né? Você recebe muitas queixas no consultório Obrigado.